Olá meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ver esse vídeo Pessoal, vai ter um barulhozinho aqui de vento, é normal E o vídeo de hoje pessoal, é um vídeo, não vai ser falando de obra Vai ser um vídeo de agradecimento a todos vocês do canal do Nascimento Constituição Perdoe aí o barulhozinho, aqui pessoal é o assunto cachoeira da minha cidade Já tem dias que eu venho lutando aí, querendo gravar um vídeo aqui, gravar esse vídeo E hoje chegou o dia, chegou o momento, vou escolher um cantinho aqui para eu ficar aqui Que tenha menos vento, e no finalzinho do vídeo eu vou mostrar mais alguma coisa aqui Mostrar a nossa serra, mostrar a Serra Talhada, porque dá o nome do canal do Nascimento também Espero que vocês vejam até o final do vídeo aí, para vocês entenderem Vou fazer aqui uns agradecimentos aqui, algumas pessoas aqui E se você não tiver nessa lista, você entenda, não vou falar de muita pessoa, muita gente não Vou falar de 5 pessoas e de 4 ou 5 grupos de WhatsApp aqui Por favor, peço a atenção de vocês E não vai ser assim, esquecimento, você diz aí que o Nascimento não falou nem meu nome Porque eu participei e tal, ajudei muito ele no canal dele Mas pessoal, não é porque não ajudou não, porque eu sei que muitos e muitos e muita gente ajudou Mas não tem como, foram o que? 2 mil inscritos 2 mil inscritos, não tem como a gente agradecer a todos né E vou falar aqui de algumas pessoas do começo do canal Aqueles que seguraram minha mão quando eu estava ali se arrastando né Lógico que ainda estou se arrastando, pretendo crescer muito ainda nessa plataforma Se Deus quiser vou crescer né Vai estar esse barulho de vento aqui, mas esse barulho é normal né Estou com, vou afastar mais um pouquinho aqui Estou com uma colazinha aqui na mão, aqui Para mim falar A respeito dessas pessoas Que eu quero falar só um pouquinho aqui né Eu sei que o vídeo pode até ficar longo Mas por favor, se puder assistir, assista né Primeiro grato, muito obrigado A cada um de vocês, a todos, a todas Que ajudaram e continuam ajudando Primeira pessoa pessoal, que eu quero falar É da página Serra Talhada Vios É uma página que tem aqui, nossa cidade Que mostra tudo da nossa cidade né O que você, brincadeira, resenha, assunto sério É uma página já grande E a página, o meu amigo Eu não vou falar o nome dele Ele não gosta que, por exemplo, vocês falem o nome dele, divulgar né Não vou falar o nome dele, mas ele sabe né Entrou no Instagram da Nascimento Constituição né E começou todo dia divulgar a Nascimento Dia sim, dia não Vocês sabem que o processo de divulgação é assim É devagar, não é de um dia pra outro que você ganha inscrito E Nascimento Constituição foi sendo conhecido Foi ficando conhecido aí na cidade Já teve momento aí que eu e meu parceiro Negoantes Nós chegávamos num canto assim E o cara falar da gente Eita, já conheço você Nascimento, Negoantes e tal né Através que eu não era muito conhecido Profissional eu já era aqui na cidade né Com meus trabalhos, mas não era conhecido né E esse cara deu uma força grande aí Pra Nascimento E continua ainda compartilhando os trabalhos de Nascimento Obrigado meu irmão, obrigado meu professor É... Falar de outra pessoa Doca do Puro Sertão Já tem canal grande Que nem vocês sabem né Meu irmão Mas sempre ele pega Compartilhando meus trabalhos Falando aí E chegando bastante Escrito Bastante escrito Falar de outra pessoa aqui Cara Que ele não é meu irmão de sangue não Mas É como se fosse A gente é um amigo Desde a infância O nome dele é Aurélio O barbeiro O meu barbeiro Ele As pessoas chegam na barbearia dele Eu já falei isso aí Em outro vídeo aí né Mas estou falando nesse vídeo de hoje Também né Pra as pessoas saberem né Ele Quando as pessoas vão chegando lá Os clientes dele Que são amigos dele Ele vai pedindo pra se inscrever No meu canal Pega o próprio celular Das pessoas e se inscreve Inclusive essa semana Hoje é domingo Que eu estou gravando esse vídeo aqui Hoje é domingo Sexta-feira eu passei lá Pra fazer a barba né E Chegou um rapaz lá E ele conversando No meu rapaz Pediu pro rapaz se inscrever No meu canal né E o rapaz não sabia Nem se inscrever E não tinha nenhuma conta Depois ele botou o filho dele O filho de Aurélio Botou o filho de Aurélio Pra abrir uma conta Pro rapaz se inscrever Botou mais pra assistir Vários trabalhos Enquanto ele estava lá Cortando o cabelo do rapaz Ele botou lá Pra ir Pra ir girando O celular E o menino vendo Lá Todos os vídeos Assistindo os trabalhos Por isso que eu tenho que Agradecer e não posso Nunca me esquecer né Dessas pessoas que foram No começo né E Falar de outra pessoa aqui Cara Que Falar dessa pessoa aqui É que eu me emociono E Não tem como O nome dela é É minha irmã É Sandra Sandra Nascimento Aí você disse assim Não é porque É irmã Aí você pode chegar E dizer pra mim Nascimento não é Nascimento Mas ela é sua irmã Sua irmã tem obrigação E tal né Mas não Ela Desculpa aí pessoal Que eu não queria Me emocionar Quem já viu até uns vídeos Aí Mas eu não vou cortar não Esse vídeo não E nem tô com mentira E nem tô com falsidade Também não Quem me conhece Sabe Vou tirar até o óculos aqui Não tô com mentira Que eu não preciso disso E nem tô Com falsidade Minha irmã Minha irmã Ela mora Em Sergipe né Não vou dar pausa não Vou continuar Não vou dar pausa não Vou continuar Quero falar Ela Ela mora em Sergipe Tem o marido dela Tem a família dela Ela não tem nenhuma Obrigação de Querer ajudar O irmão Muita gente pode dizer Não é irmão Não sei o que Pode ajudar né Ela não Ela mora fora Cuida da família toda E O que é que ela faz Ela pega Todo Todo mundo tem um amigo dela Lá de Sergipe Onde ela mora Que Que seja um amigo dela Que não seja inscrito No meu canal Porque ela pega um vídeo Meu compartilha Pra todo mundo E Quando eu entro numa live Pra pedir ajuda Pedir inscrito Uma pessoa É que ela sabe Que eu tô naquela live Que ela vai Se inscreve Ela vai lá As pessoas Vêm lá Se inscreve no meu canal E ela vai Ela não tem A precisão nenhuma De fazer isso E Ela faz E Vocês que acompanham No dia do meu aniversário Que foi dia 4 de janeiro Ela veio diretamente De Sergipe Veio pra aqui Me enganou Aí fez um trote Comigo E eu pensando Que ela tava em Sergipe Aí fez uma surpresa Com meus outros irmãos Tudinho, né E tem muita gente Que reclama, né Que família não ajuda Não ajuda E o graças a Deus Pelo contrário Eu não tenho Que dizer não Que todos 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 Me ajudam, né Vou mudar aqui Pelo menos de setor Aqui Pra dar uma respirada Mais aqui Porque Eu sou muito Qualquer coisinha Pessoal Me emociona Aí você vê Essa cara aqui De zero Tal Mas eu Qualquer coisinha Sou igual Uma manteiga derretida Que nem diz Que nem diz O maturto, né O vídeo vai ficar longo Mas Já tá sem jeito Vai assim mesmo, né E essa minha irmã Não tem nem como Eu descrever, né E falar dela, né Porque tem muitos Que são irmão Mas não faz, né E a minha família E em nome de Sandra Eu tô agradecendo A todas as famílias Meus filhos Minha filha Minha filha Lenda que nem Quem já acompanhou Mais no passado Ela quando eu Quero gravar um vídeo Editado Ou qualquer coisa Quem resolve tudo É a minha filha Tem as aulas dela Tem a escola dela Ainda ajuda A mãe em casa Só tem que agradecer A minha filha Que ela aqui É a ajuda, né Vocês sabem Que eu vivo trabalhando direto Não sei editar vídeo Grosseirão Tudo Essas coisas, né E Deixa eu ver Quem era que eu ia Falar mais aqui Já falei de Sandra De Aurélio Já falei da página Serra Talhada Viu Já falei do Da página Serra Talhada Viu Deixa eu ver aqui Pessoal, se eu me esqueci De mais Alguém aqui Que eu ia falar Só de 5 pessoas Pode ser que eu me esqueça Pronto, ó Já ia Já ia me esquecendo Que eu deixei lá aqui É Por último Dos 5 Das 5 pessoas Ele entrou na minha vida E entrou no meu canal É Não tem 5 meses Não Se tiver É 5 meses Mas sabe aquela pessoa Que chega Não tem aquele jogo De xadrez Ou é dama Que eu não sei Quando você chega no final E bota lá Aquela peça Que você ganha o jogo Que dá o cheque Cheque mate É mais ou menos assim Não sei falar dessas coisas Só sei falar de construção mesmo É Esse cara aqui Que o nome dele Tá aqui no papel Que ele tem um canal No Youtube O nome dele é Regis O nome do canal dele É Se Desprenda com Regis Inclusive pessoal Eu quero deixar aqui O arroba dele Quando eu botar lá Vai ficar azulzinho O arroba Se você puder E gostar de mim De Nascimento E assistiu esse vídeo Até aqui Não deixe de Não deixe de se inscrever No canal desse cara Não Ele entende tudo Da plataforma Nascimento Não sabia nada De capinha De descrição De vídeo De postar vídeo Nada 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 E ele foi quem ensinou Eu fazia chamada de vídeo Com outro celular Em casa Mas minha filha E ele dizendo lá Você tem que botar isso Você tem que botar aquilo Botar aquilo Meu canal hoje Tem outra cara nova É com capa É com tudo Tudo organizado Graça A meu amigo Regis Se Desprenda É o nome do canal dele Você vai botar Se Desprenda com Regis Kiko Não tem erro E eu vou estar botando Lá na descrição O vídeo já está muito longo Pessoal Mas aí eu vou falar aqui Mais Eu não gosto nem de fazer Vídeo muito grande Vou falar aqui De 4 ou 5 grupos De Whatsapp Que eu participo Temos aqui O grupo do Amigos do Nascimento Um grupo pequeno É mais ou menos 6 pessoas Eu não vou falar o nome deles Eles sabem Que estão comigo Desde o começo Que ajuda Segurando a mão do nascimento A gente posta um trabalho Eles já estão lá Estão juntos Vocês sabem né meus irmãos Eu não vou falar o nome De tudo que eu vi Já está grande E eu não ia falar mesmo Para depois não desmerecer Outras pessoas né Tem Outro grupo Criadores de conteúdo Quando eu posto um trabalho lá Já estão todo mundo Junto comigo O outro grupo é Amigos do Youtube Todos meus parceiros São 4 ou 5 grupos E Por último Tem um grupo aqui Tem um grupo Vamos crescer juntos Também É um grupo muito bom São todos os meus amigos São pessoas que a gente Conheceu através da plataforma A gente não conhecia antes né Conhecemos através da plataforma né Essas pessoas né E Tem aqui um grupo Que o curioso desse grupo É Feito de Deixa eu ver aqui o nome Para não errar o nome Porque esse grupo é novo Porque eu entrei nesse grupo Tem pouco tempo Tem pouco tempo nesse grupo E o Youtube Fidelidade Desse grupo O curioso desse grupo São 30 mulheres nesse grupo E só tem eu de homem Só é 31 pessoas né E elas todas aí Dão força a nascimento O conteúdo delas Totalmente diferente Do de nascimento E a gente Tamo junto lá viu Muito obrigado meninas aí Não tem como falar o nome De cada um de vocês Mas vocês sabem Todas se sentem com uma abraçada aí Quando eu entrei nesse grupo Dessas meninas Eu tinha 1.800 inscritos né Hoje já estou com 2.000 né E não tem um mês Que eu estou nesse grupo não Um grupo bem recente né Obrigado Obrigado a todos vocês Eu acredito que eu já falei Dos grupos tudinho aqui Youtube Amigos do Youtube Vamos crescer juntos E O Amigos do Nascimento né Que os irmãos sabem lá Desse grupo né Obrigado a cada um de vocês Eu espero que eu estou com papel aqui Eu não esqueça de nenhum Dessas pessoas aí Espero mesmo Eu não esqueça de nenhum Muito obrigado Ah já ia me esquecendo Que ontem Cheguei os 2.000 inscritos Na live do meu amigo DJ Giovanni Saraiva Eu faltava menos de 20 pessoas né Faltava menos de 20 Eu entrei na live dele do nada assim E ele pediu para as pessoas Se inscrevendo As pessoas foram se inscrevendo E eu bati a meta né Cheguei a meta dos 2.000 inscritos O vídeo já vai estar longo pessoal Mas eu vou descer só um pouquinho aqui Vai ter mais vento Vou poder mostrar para vocês Aqui A minha serra Serra Talhada aqui ó E aí meu patrão Tem um rapaz pescando ali Mas eu não vou mostrar ele Não tenho autorização para mostrar Olha aqui ó Vai estar vento Olha a nossa serra ali ó Olha lá que serra linda Nossa serra Serra Talhada E aqui está o açude Cachoeira Igual a gente fala Vai estar vento Tudo Olha as imagens aí ó E aqui Vou me despedir de vocês Vou finalizar esse vídeo Finalizar Desculpa aí pelas emoções aí Que é assim mesmo Obrigado a todos Se eu me esqueci de alguém Me perdoe Valeu